Desenvolver um ouvido clínico deve ser a principal habilidade de um engenheiro de mixagem, de um produtor que mixa as suas próprias músicas. Mas a grande dificuldade é como. Muita gente sabe que precisa saber ouvir as próprias mixagens, saber reconhecer os defeitos de ouvido, mas não sabem exatamente como. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar duas abordagens que vão ajudar o seu ouvido a ficar muito mais calibrado, muito mais sensível para as sutis diferenças dinâmicas e espectrais que ocorrem na sua música para que você consiga de ouvido identificar aquilo que precisa ser feito na sua mixagem e a partir de então tomar os caminhos necessários, escolher quais são os caminhos que você quer seguir para resolver aqueles possíveis problemas que surgem na sua mixagem. O grande erro que eu vejo muitos produtores cometendo é simplesmente colocar compressor, colocar equalizador, colocar plugins que alteram a dinâmica, sem saber exatamente o que eles desejam. Colocar plugins aleatoriamente na sua música, na maioria das vezes, não vai te ajudar. Sendo assim, é importante que você bata o olho na sua música, ou melhor, bata o ouvido na sua música e saiba imediatamente reconhecer o que essa música precisa. Quais são as características macro dinâmicas e micro dinâmicas que você está achando legal e as que você não está achando legal, que precisam ser corrigidas. Quais são as características espectrais que você acha que está legal e quais são as que você acha que não está legal. E a partir desse momento, você pode tomar vários caminhos para resolver cada um dos problemas. Nesse vídeo de hoje aqui, eu quero falar especificamente sobre identificar características dinâmicas pelo ouvido. Olha só, primeiro a gente precisa entender o que é a dinâmica. A dinâmica pode ser entendida grosseiramente como as variações de volume de uma faixa ou de um elemento da sua música ao longo do tempo. Então, você tem um elemento, o volume desse elemento, ele começa, ele tem uma variação e ele termina. Imagine uma caixa sendo tocada. Quando o baterista bate a baqueta na caixa, o volume sai do zero e ele atinge o máximo em um tempo muito curto. Então, a gente entende que, nesse caso, temos um ataque muito rápido porque o som sai do zero e ele atinge o máximo em um tempo muito curto. Depois, ele cai e acaba rapidamente também. Então, a gente tem, além de um ataque rápido, temos um release rápido. Agora, imagine um violino. Ele começa devagar, o volume começa e ele vai aumentando e depois ele cai lentamente, gradualmente. Então, nesse caso, a gente tem um volume, um ataque lento e um release também lento. Você precisa começar a treinar o seu ouvido para identificar essas características que são muito sutis e são difíceis de serem ouvidas, entendidas, compreendidas porque, na maioria das vezes, trata-se de um intervalo de tempo muito curto. Por exemplo, uma baqueta tocando numa caixa é um intervalo de tempo muito curto. Mas a gente começa a treinar o nosso ouvido para identificar o ataque, o release, o sustain. Então, quando você ouve um elemento, tenta identificar nele como que está o ataque desse elemento. Ele está muito cliquezinho assim? Como que está o corpo desse elemento? Ele tem um corpo? Ele tem um sustain? E como que acaba o volume desse elemento? Ele acaba lentamente ou ele acaba rápido? A melhor maneira de você treinar o seu ouvido em relação a isso é no próprio VST, quando você não tem nenhum efeito ligado, tá? Nenhum delay, nenhum tipo de modulação ligada. Pega um timbre lá seco e começa a alterar o envelope ADSR de volume. Abre qualquer VST e começa a fazer alterações no envelope ADSR para você começar já a treinar o seu ouvido em relação a isso. Um outro exercício que você pode fazer também é no próprio compressor. O compressor é um plugin que altera a dinâmica dos elementos. Então, você pode começar a fazer exercícios para identificar. Fecha bem o ataque, fecha no zero o ataque, fecha o release no zero, deixa o release no zero ali e puxa o threshold até um ponto em que comece a existir a compressão. Você vê que o meterzinho mostra que está tendo compressão porque senão não vai adiantar nada. Você não vai ter alteração nenhuma. Você tem que puxar o threshold e daí você fecha o ataque, fecha o release no máximo e aí você vai abrindo o ataque e vê o que vai acontecendo com esse áudio. Você percebe que à medida que você vai abrindo o ataque, ou seja, você está criando um tempo entre o áudio sem compressão e o áudio comprimido de maneira que o transiente escape sem compressão. Ou seja, quando você deixa o ataque zerado, você está matando logo o transiente inicial. Agora, quando o ataque do compressor está um pouquinho aberto, você está comprimindo todo o resto menos o comecinho ali, o ataquezinho. E aí você começa a perceber o que isso acontece no áudio. Qual é a sensação que isso causa. Da mesma forma, o release. Você coloca lá o release fechadão e vê o que acontece. E vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo o tempo de release para sentir o que acontece no áudio. Mais do que meter, mais do que qualquer coisa, você precisa aprender a sentir o que acontece. Como que esse áudio está? Você ouve um elemento, você fala, ah, eu queria que esse elemento aqui tivesse com esse release um pouquinho mais controlado. Aí você vai alterar o compressor para controlar o release um pouquinho. ou não, eu queria que ele tivesse um pouquinho mais de ataque, mais evidente, mais punch, com um pouco mais de ataque. Então eu vou abrir o meu ataque do meu compressor, de modo que ele comprima todo o resto e permita que o ataque fique um pouco sem compressão, desta forma, ficando mais evidente. Então eu gosto de usar essa configuração, por exemplo, embaixo. Eu gosto de evidenciar o ataque dos meus baixos para eles ficarem mais punch, mais porrada, para ele se sobressair na mix. Então eu vou sempre definir um tempo de ataque que permita que o transiente do meu baixo saia ileso, sem compressão, e a gente comprime todo o resto e assim o baixo fica com um pouco mais de punchness. Então a gente falou aqui de compressão e ADSR, o que está relacionado à variação microdinâmica, ou seja, a variação de volume em elementos individuais. Mas a gente tem também a variação macrodinâmica, que é basicamente como o volume de diferentes sessões da sua música se comportam. E começar a entender essas nuances, essas pequenas variações de volume, vai permitir que você desenvolva a habilidade de balancear melhor a sua mix. Ou seja, ajustar o volume de todo mundo para que a sua mix fique balanceada com o volume, com as relações de volume entre cada elemento de uma maneira bem legal e equilibrada. Dessa forma nenhum fica muito acima, nem muito abaixo. Todo mundo tem o seu volume ali, um comparado com o outro fica todo mundo equilibrado. Para tanto, você precisa desenvolver o seu ouvido com uma precisão de pelo menos um decibel. Ou seja, você precisa reconhecer se um som está um decibel mais baixo ou um decibel mais alto. E para isso você precisa treinar. Abre lá o seu computador, pega um canal de áudio, fecha o olho e abaixa o volume, tenta identificar quanto de volume você tirou abaixando ou aumentando, e comece a fazer esse exercício. Porque isso vai permitir com que você desenvolva a habilidade de fazer o gain staging, que é ajustar os níveis relativos entre todos os elementos. E, em outras palavras, isso é o balanceamento da mix. Se você deseja elevar sua mix para o próximo nível e entender o que os grandes produtores fazem para atingir aquele nível de definição, peso, abertura estéreo e profundidade, conheça agora o nosso novo programa Mixagem na Prática. O Mixagem na Prática é um programa avançado no qual eu ensino como você pode atingir um nível profissional de mixagem, mesmo que você só possua um headphone. Você vai aprender, de forma prática, como lapidar cada elemento da sua música, como garantir uma abertura estéreo do jeito certo e sem comprometer a monocompatibilidade, como tornar a sua música tridimensional, balanceada, potente, para que ela possa explodir no Sound System, mas que também possa ser traduzida em qualquer sistema de som como um laptop. Diferente de outros cursos de mixagem, esse programa irá te ajudar a compreender o que precisa ser feito na sua mix, utilizando os seus plugins, e quais são os caminhos que você pode escolher para chegar no resultado desejado. Além disso, você fará parte de um seleto grupo de produtores, uma comunidade restrita, dedicada somente à mixagem, onde você poderá tirar dúvidas e compartilhar experiências. Conheça agora o Mixagem na Prática.